Olá, gurias e gurises, tudo bem? Então, vamos lá pra máscara de sábado. Mas eu quero deixar claro que eu tô gravando vídeo na sexta, tá? Pra dar tempo de eu fazer a postagem no sábado de manhã. Mas, a pessoa que for fazer essa máscara, se optar por fazer sexta ou por fazer sábado, não vai mudar muito, tá? Eu sempre faço no sábado. E, particularmente, é a máscara que eu mais gosto de fazer, que é a de banana. Então, eu tenho uma banana, uma banana média, cortadinha aqui em rodelinhas. Quanto mais fininhas, é melhor de colocar na pele. Tô com a pele totalmente limpa e seca. E aí, eu vou começar a colocar as rodelinhas de banana sobre a pele. Só. A banana, gente, ela é a fruta da beleza, né? Como é conhecida. Porque ela tem um alto poder de regeneração celular. Ela tem o poder de dar firmeza pra pele. A gente consegue modelar o rosto com a banana. E aí, o que eu vou fazer? Gente, vai cair as rodinhas, mas é normal, porque eu também tô falando, tá? Eu vou deixar a banana aqui no rosto. Eu vou colocar no rosto todo e vou deixar, assim, por uns 20 minutos, 15, sabe? E aí, depois, eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer. Pronto. Pera aí, gente. Calma aí. Então, gente, eu fiquei 20 minutos aqui descansando com a banana no rosto. E agora, eu só vou retirar aqui da pele. E essa melequinha que fica da banana é ela que eu quero aproveitar. Porque eu vou fazer uma massagem no meu rosto. Eu vou estimular o colágeno da minha pele. Vou estimular a sustentação da minha pele. Então, é bem simples, assim, ó. Sempre fazendo pra cima. Uma massagem super simples, sabe? Não tem muita técnica, não. Não tem quanto tempo de fazer massagem. Bem tranquilo, tá, gente? Uma massagem bastante na testa, pra tirar, né, essa marquinha que a gente sempre tem. Aqui no meio das sobrancelhas. Bem tranquilo. Assim, aproveitando bastante. Eu falo essa melequinha, né? Esse resíduo da banana que é muito boa pra pele. Pronto. Aí, vem pra parte que eu adoro. Depois que eu fiz essa massagem, essa mini massagem, eu venho com um potinho de gelo que eu sempre tenho na geladeira e uma colher. Aí, eu coloco aqui, ó, a colher no gelo. E vou apalpando a minha pele. Por quê? Porque eu quero neutralizar a minha musculatura. Sempre pra cima, tá? E assim eu vou fazendo no rosto todo. Aqui eu tô fazendo rapidinho, mas eu sempre repouso bastante a colher pra ficar bem geladinha. Mas aqui é pra dar tempo no vídeo, tá, gente? E aí, ó, eu vou apalpando a colher no rosto e sempre colocando o músculo pra cima, tá? Então, como eu falei, né? Aqui é rapidinho no gelo, mas eu deixo mais. E aí, eu vou apalpando aqui, aqui. E vou fazendo no rosto todo. Posso fazer no pescoço também, pertinho da área dos olhos. Só cuida pra não machucar, tá? Isso aqui dá uma diferença enorme, gente, pra pele. Algumas pessoas estão perguntando o que eu tô fazendo no rosto que mudou um pouco o formato do meu rosto. São duas coisinhas que eu tô fazendo. Uma é essa máscara de banana com a massagem. E a outra é um produtinho que eu tô usando que eu não sei se ainda saiu o vídeo, mas já tá gravado, tá? E assim eu vou fazendo, gente. Assim, sabe? Tipo, sem tempo, marcado, sabe? Fazendo o rosto todo e desço pro pescoço. E aí eu vou lá, lavo a minha pele com um sabonetezinho normal e passo os meus cremes de uso normal. Então, essa foi a minha rotina semanal de máscaras faciais. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia da semana e pela companhia de sempre. Eu me sinto muito lisonjeada com os comentários e e-mails e recadinhos que eu recebo de vocês. Eu me sinto muito feliz mesmo. E eu sempre procuro dar o meu melhor, porque vocês merecem sempre o melhor. E se algum dia tem um vídeo que tem muito barulho, iluminação ruim, eu peço desculpas. Mas eu sempre tento melhorar, tá? Enfim, gente, eu vou parar de falar, porque senão eu vou começar a me emocionar e eu preciso sair dessa luz pra lavar o meu rosto. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.